Eu não sou antimedicina e nem nada assim, eu tenho um monte de médico na família, todos de visão convencional, e é super importante. Imagina, você não tem um médico quando você sofre um acidente, quando você tá grave ou quando você tem um problema agudo, a gente precisa, é óbvio, maravilhoso, que bom que existe esse profissional maravilhoso pra nos ajudar. A questão é, está agindo na causa ou eu tô dando um remédio pra amenizar o sintoma? E é justamente esse o caminho da remissão que eu tô falando aqui, da nutrição. O caminho da remissão através da nutrição é, primeiramente, mais eficiente, porque você vai agir na causa. Você não vai agir no sintoma da doença, você não vai agir na dor articular, você não vai agir na escamação da pele, você não vai agir só dando hormônio pra tireoide, você não vai agir só tomando um imuno biológico pra sua doença de Crohn. Não é só isso, você vai agir na causa.